salve salve galerinha ligada no canal joga na cara games eu sou o dan e hoje eu vou trazer para vocês um gameplay de adc beleza e mostrando para vocês alguns fundamentos explicando dando uma revisada de tudo que eu já passei para vocês aí nos vídeos aí vou mostrando como é que vai ser aqui para jogar de adc como é que quais são as dicas como é que funciona e vamos ver se a gente consegue uma vitória legal aqui certo lembrando que sendo vitória ou não eu o vídeo vai estar indo para o ar é uma questão de didática então é bom para a galera aprender como é que joga então não vou me importar com isso não até porque é um jogo de cinco não é como já falei e não vai depender só de mim eu vou ver lá como é que vai ser lembrando para vocês no começo do jogo além do adc sei se vocês lembram é onde tem um monstro só aqui tem dois dois campos e aqui tem um campo só é para lá que a gente vai é a linha do dragão abissal tá nesse jogo será o nosso top ok então começo do jogo o grat aqui que é meu suporte está dando uma olhada na de ângulo para ver se vão invadir ou não e pelo visto vão tentar galera está em cima dele lá vou chegar na cola aqui para ver se dá para para ajudar em alguma coisa o draco morreu infelizmente é uma morte é complicada para o início do jogo mas pelo menos a gente protegeu a e vamos voltar lá para além agora e a bater fly agora vai poder lá fazer os minions vinhos dela né porque a gente protegeu e sempre tem que dar uma olhada uma força por diângua porque quando ele quando ele fica forte ele ajuda muito time e é muito importante que ele fique forte então está sempre avisando a subiu a galera aqui então vamos falar porque esse cara pode estar ousado tá aqui ó ó ó já veio gancar fez o papel dela vou ficar mantendo a linha de trás do suporte vou ficar atrás dele aqui chego pela pontinha chego pela pontinha dou uns tapas mas nada nada absurdo tá vendo mantendo uma distância limpa para não tomar poke e se precisar conseguir dar um dano considerável tá pode ver que eu estou atrás do time inteiro é o início do jogo não tem porque eu ir lá para frente entendeu aí ó o cara deu mole dá uma agressivada dá uns tapinha volta para não levar tapa entendeu tá aqui até aqui tá perfeito por enquanto tá perfeito ó vamos ficar de olho no mid aqui mid tá sem mana ali já tá errado tá perigoso pode acabar custando a vida ó vamos continuar esperando aqui ó o mago deles ainda tá aqui agora vamos ficar ligado aqui porque eles podem tentar fazer esse dragão mas pelo visto não vão por enquanto ó ó o jungle deles tá aqui também nossa o pessoal tá tá afim mesmo hein o que é isso o loucobincho o loucobincho o loucobincho dá umas flechas aqui para dentro do mato para ver se sai alguém o Gack também leu o pensamento e tentou dar um puxão para lá vou mantendo o negócio é a paciência vamos trabalhar a paciência aqui ó deu mole e apanha deu mole e apanha recebe tentar parar o ataque dos caras mas não deu jeito o Gack avançou demais foi muito insistente acabou se matando agora ficou mais difícil vou fugir aqui pela tangente ver se dá né então elogiada na Jochan ali porque ela chegou bem na hora então o jogo tá complicado a galera lá tá jogando bem pra caramba infelizmente meu suporte tá um pouco não é que ele tá jogando mal ele só não tá sabendo a hora certa de entrar na briga vou limpar aqui e vou partir lá lembra que eu falei que o objetivo principal é teamfight né então tem que tá aqui ó onde o bicho pega fogo conseguiu uma kill graças a estar na hora certa no momento certo e agora vamos lá limpar a line de novo com paciência a gente já virou o jogo já tá 3 a 2 infelizmente infelizmente a gente ainda tá perdendo em torre chamar ele pra cá a gente precisa dar um reforço aqui eita o cara errou o puxão errou tudo complicou assim assim dá ruim esse graco tá meio com uns gancho torto rapaz bom viramos mas eles já viraram de novo então o jogo aqui vai ter que ser na paciência vou voltar aqui pro top que pelo visto os cara tão agressivando até agora o nosso graco não teve nenhum puxão de sucesso não acertou literalmente nenhum tá com a mão quebrada tem que ir lá pro mid ajudar porque a galera tá lá ela tá se reunindo lá vou avisar que eu tô indo mid vou por baixo aqui pra não ter risco de cair nenhuma bait ajuda ajudar a limpar a torre pra que não chegue Minion aqui o bot também tá complicado vamos dar uma chegada lá viu que a Krixie tá aqui na cola também não deu tempo de chegar e salvar a Butterfly infelizmente não deu então a nossa prioridade é defender a torre pra defender a torre a gente vai precisar focar os Minions vamos focar os Minions então não não vamos deixar essa torre cair não pronto torre defendida o jungle continua aqui quer elevar a torre tá complicado aqui tá meio a gente inverteu a Lênia um pouco o cara errou vou voltar pro mid lá porque a a Lênia tá avançando e os Minions estão chegando na torre e os Minions estão chegando na torre dano considerável aí que a torre tomou dano considerável aí que a torre tomou o pessoal já quer se render que isso cara o jogo começou agora muita coisa pra rolar ainda peguei ali porque a Butterfly tava off vai dar tempo dela não tô em coma não tô em coma o cara já tá muito forte vamos ver quanto é que tá o Richter aqui com essa minha aqui foi a terceira dele tá muito forte nem deu nem pra fazer nada eu joguei uma anterior agora de Victor cara Victor não, Richter e o bicho é muito forte cara ele é muito forte forte em qualquer lane jungle top ah cara esse jogo está se desenrolando rolando para uma bela derrota não tem muito o que fazer não tem muito acho que não foi nem porque o time jogou mal entendeu? mas acredito que o de lá esteja melhor estruturado os caras tão jogando melhor tão jogando mais juntinho e isso aí é o que eu falei é o que define um bom jogo meu game até aqui foi certinho mantendo sempre a linha atrás do suporte de preferência muita gente numa lane só a outra fica sem defesa ó, largaram a torre aqui tem que ficar e segurar a torre não pode cair, pode deixar e o pessoal lá vai pra cima e não quer saber não quer saber o braço deles é vamos ver se os caras vão render não sei Joshan também não foi uma boa escolha pra mago o cara não tem uma proficiência boa com ela só sobrou a meio que a lane que eu que eu defendi aqui que não foi muita coisa quase que eu mato, mas não deu é isso aí galerinha pelo visto é a derrota queria tá mostrando uma vitória maneira pra vocês uma uma um joguinho mais certinho mas é o que eu falo quando o time não tá bem bem estruturado quando a galera não sabe bem legal complica vamos dar uma analisada aqui ó o nosso jungle aqui ó não gancou certo nas vezes que ele foi o nosso Richter completamente fedado quer dizer fedou demais ó deu a derrota tá vendo? ele ficou 0 barra 5 morreu 5 vezes direto provavelmente nunca jogou com boneco não sabia o que fazer e foi completamente obliterado lá na lane dele no top aqui jogando com o meu suporte vou até dar um dar um positivo pra ele dá pra de achar também que jogou legal os outros dois infelizmente não tem como porque foi o que pesou entendeu? aí você vê pelo pelo freg né o o Richter 0 barra 5 morreu demais ao contrário do de lá que soube aproveitar a situação e fez a parte dele tá? o nosso jungle infelizmente não conseguiu fazer nenhum gank efetivo não conseguiu desenvolver legal no jogo e acabou fedando também né? 3 barra 6 eu tive que ficar protegendo torre mantive a lane atrás do suporte mas não teve muito jeito porque o cara era muito afobado ia pra frente direto errava o puxão ficava no meio da galera sem ter o que fazer e acabou morrendo demais o que favoreceu também o time inimigo já a nossa Dioxan jogou legal não teve uma presença muito ativa infelizmente entendeu? não foi muito muito feliz né? mas também não fedou não jogou mal foi foi tava lá mas não tava né? não teve muito o que fazer também depois que a galera acabou fedando muito então ela acabou tomando muito muito conta e ele ficou complicado né? isso aí foi um gameplay né? de uma derrota infeliz infelizmente não teve muito o que fazer como eu expliquei agora e na próxima vez aí no próximo vídeo eu tento mostrar mas é bom aí vocês vão vendo né? a análise do do jogo e vendo como é que funciona pro cara pro time né? fazer uma bola de neve né? aquele efeito bola de neve que é quando os caras começam a ficar muito 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 forte e acaba ficando impossível de fazer fazer uma virada aí tá bom galera? se vocês gostaram do vídeo aí pô dá um like deixa um gostei aí comenta também no que vocês quiserem pode ficar à vontade tá? e mais pra frente eu trago um outro vídeo aí provavelmente com uma vitória mas por hora é isso aí valeu? forte abraço fiquem com Deus e fui!